Timor-Leste, a leição não é credível, transparente no Pacífico, o secretário técnico eleitoral está organizado de ativos pela leição não é o candidato Naysanul Resinem, inclui Feto Neinhardt. Declaração de Fosai Husicefi, Observador Moe, Domenech Ruiz de Feza, Ija Hotel Timor, segunda-feira, Lauren Rua Nullu Resinida, Fulan Março, Tina, Rio Rua, Rua Nullu Resinrua. A record number of 16 candidates participated in this presidential election, including for women. Although candidates were nominally independent, a handful were backed by political parties, providing them with financial and structural advantage over most of the candidates. em Nullu Resinjitu, Timor-Leste, a Nullu Resinjitu, no Sirenebe resiste e o recensemento eleitoral considera não dar elezível a vota. Reportagem Silvia Nekai, Juliana Ranahi, Televisão Timor Post.